Vida Mais Leve, oferecimento Clínica Progênese, tecnologia em reprodução humana assistida. Olá amigos do TV Total, da TV Sudoeste, aqui do Vida Mais Leve. Que bom ter a sua companhia em mais um sábado. E a gente vai falar sobre um assunto bem interessante. Sabe qual o assunto? Implantes igomáticos e também cirurgia ortognática. Você já ouviu falar nesses assuntos? A gente vai esclarecer as nossas dúvidas hoje com o cirurgião bucomaxilofacial Marco Andrione. Tudo bem Marco, seja bem-vindo. Tudo bem, obrigado pelo convite. Marco, então o que seria a cirurgia ortognática? Então, Bibiane, a cirurgia ortognática é uma cirurgia odontológica da nossa área. Eu sou um cirurgião bucomaxilofacial, mas sou um dentista, sou cirurgião dentista. O que é a cirurgia ortognática? A cirurgia ortognática é uma cirurgia que visa, que tem como objetivo o tratamento de algumas alterações da face e da posição dos dentes. Muitos casos em que os pacientes precisam de um tratamento ortodôntico por alguma alteração da mordida, da oclusão, em alguns casos esses pacientes não podem ser tratados somente com o aparelho. E aí que entra a cirurgia ortognática. Lógico que esses pacientes, geralmente, além de apresentarem uma alteração na mordida, também acabam apresentando alterações na face, na estética facial. É um queixo grande, prognata, que a gente chama, ou até mesmo aqueles pacientes que apresentam uma mandíbula um pouco menor, ou retruídas, que são aqueles pacientes que têm um queixo um pouco mais pequeno, numa posição mais posterior. Os benefícios da cirurgia ortognática vão muito além de uma correção de mordida, para aqueles pacientes que apresentam alterações da oclusão da mordida, e que não podem ser tratados somente com o aparelho. E também vai muito além da questão estética. Então, os benefícios vão além disso. É importante lembrar e mostrar para a população que muitos casos de problemas respiratórios são muito bem tratados pela cirurgia ortognática. Um exemplo muito bacana de que a cirurgia ortognática apresenta resultados muito satisfatórios são para aqueles pacientes que apresentam alguns distúrbios do sono, como é o caso dos pacientes que apresentam apneia e até ronco noturno. Esse benefício respiratório é muito importante. E a indicação para pacientes que sofrem de ronco, apneia, ela hoje é bem aceita pela ciência, pela comunidade médica odontológica, com excelentes resultados. E lógico, como eu falei, os benefícios estéticos da cirurgia ortognática, como vocês vão estar vendo nas imagens, é maravilhoso. Assim como os problemas funcionais de correções de mordida, até mesmo pacientes que às vezes apresentam essas alterações na oclusão, na mordida, são pacientes que sofrem com dor, com problemas de mastigação na alimentação e até mesmo alguns problemas relacionados à digestão, porque são pacientes que não mastigam de forma adequada. Então a cirurgia ortognática apresenta todos esses benefícios. Marco, e outro assunto que já iniciamos o nosso bate-papo, a nossa conversa aqui, falando sobre implantes zigomáticos, o que seriam esses implantes zigomáticos? Ele é um implante longo, ele é um implante que o tamanho mais curto, o menor comprimento desse implante, começa em 30 milímetros. Por que esse tamanho? São 3 centímetros. Mas por que esse tamanho? Porque esse implante, ele é ancorado, ele é fixado no osso zigomático, que é o osso da maçã do rosto. Então por isso que ele recebe esse nome, implante zigomático. Como que funciona então esta técnica? Então, o implante zigomático, como eu falei anteriormente, ele recebe esse nome porque ele é um implante que é ancorado, fixado no osso zigomático. Então, portanto, essa técnica, ela só pode ser usada no maxilar superior, no arco superior. Então, esse implante, ele funciona para quê? Quando, né? Quais são os pacientes que podem ser beneficiados pelo implante zigomático? Ele está indicado para pacientes que, por algum motivo, perderam todos os dentes, ou a grande maioria dos dentes no arco superior. E essa perda dificulta ou até impossibilita a instalação de implantes convencionais. Com implante zigomático, num paciente que sofreu uma perda óssea severa, importante, você consegue reabilitar esse paciente sem a necessidade de enxerto. As vantagens desse implante são inúmeras, né? Mas vamos falar as mais importantes. Primeiro, o paciente que vai ser reabilitado com implante zigomático, que se optasse pela técnica convencional, ele teria que fazer, primeiramente, uma cirurgia de enxerto ósseo. Então, o implante zigomático, ele dispensa o enxerto ósseo. A segunda vantagem seria que o implante zigomático, a gente consegue fazer essa técnica e fazer a instalação dos dentes, da prótese, fixa nos implantes de forma imediata, que é a chamada carga imediata. É uma técnica segura. Ela não é uma técnica nova, ela já tem mais de 20 anos, mas é uma técnica que requer habilidade, requer um credenciamento do profissional. E a outra grande vantagem, com relação ao tratamento convencional, é que o paciente vai ser submetido somente a uma cirurgia, a um único procedimento de cirurgia. Então, as vantagens são bem legais. Claro que vale lembrar que as indicações devem ser bem avaliadas previamente, né? Tem todo um planejamento que deve ser seguido para o paciente poder ser beneficiado dessa técnica. Marco, e a gente sabe que, para passar por esses procedimentos, o profissional, como você falou na entrevista, deve ser muito qualificado, bucomaxilofacial ainda precisa fazer vários outros cursos. Inclusive, você esteve também participando de alguns cursos, tanto no ano passado quanto este ano, fora do Brasil, né? Então, Bibiane, eu tive o prazer, a oportunidade, a honra de estar participando de um curso nos Estados Unidos, que foi realizado em duas etapas, né? Em 2018, em outubro, eu estive fazendo esse curso, a primeira etapa, e agora, em 2019, no mês de agosto, eu concluí o curso. Foi um curso realizado em Dallas, na Universidade de Baylor, que é a Baylor University Medical Center, com o professor Larry Wolford, que é, sem sombra de dúvidas, um dos melhores cirurgiões bucomaxilofaciais da atualidade no mundo. É um cara que tem uma experiência gigantesca. O objetivo desse curso foi relacionado à cirurgia ortognática e cirurgia de ATM, a cirurgia da articulação temporomandibular. E dentro da comunidade nossa, da especialidade, é unânime que o doutor Larry Wolford, hoje, é um ícone quando se fala em cirurgia ortognática e cirurgia articular. Nosso entrevistado de hoje, então, Marco Andreoni. Muito obrigada, Marco. Eu que agradeço, Bibiane, a você, a toda a equipe, pela lembrança. E foi muito bom, foi muito legal estar aqui hoje falando sobre, um pouquinho sobre a minha especialidade. Muito obrigado mesmo. E muito obrigada a você que esteve com a gente aqui no Vida Mais Leve em mais um sábado. Te esperamos no próximo sábado, hein, com um assunto também super especial. Não percam, tá certo? E, claro, se você tiver alguma sugestão para o nosso quadro, é só enviar o seu e-mail para vidamaisleve.com.br E não esqueça, viva a vida mais leve sempre! Até o próximo sábado! E aí E aí Obrigado.